Realmente será um ano maravilhoso. Eu estou conquistando a cada dia que passa, um pouquinho a mais. Eu sou ex-morador de rua, vivi muito tempo na rua como mendigo, pedindo. Passei por diversas humilhações, diversas rejeições, não só por ser morador de rua, mas também por ser negro, por ser homossexual. O preconceito existe muito, então assim, graças a Deus eu me superei. E praticamente eu, a mim mesmo, porque acreditar que hoje eu estou onde eu cheguei, porque eu lutei, porque eu não desisti, eu mesmo fico impressionado com essa minha garra. Atualmente eu tenho um projeto social que tem o intuito de ajudar pessoas que moram em situação de rua como onde eu morei. Eu faço aqui dentro da minha própria casa, geralmente de 300 a 400 marmitas para estar levando para eles. Geralmente eu levo aos domingos, que é o dia que eles mais passam fome por não ter um restaurante popular, pela própria igreja mesmo, que muitas vezes ajuda essas pessoas que estão em situação de rua no domingo estar nos seus cultos. Enfim, eu faço esse trabalho aqui social, é muito bacana e a minha vida é essa. Eu tenho uma loja aqui em Belo Horizonte, então eu tenho minha loja, trabalho de Uber como motorista de aplicativo e sou o rei momo do carnaval de Belo Horizonte. E aqui eu tento mostrar para todo mundo a empatia, porque eu acredito que ser rei na folia é muito fácil, mas ser rei num momento de crise cujo qual o país nós estamos vivendo é bem difícil. Então essa está sendo a minha rotina.